Essa aqui pra quem gosta de acordar com o telefone do namorado e a namorada é domingo de manhã! Deixa eu ver se eu me cortei outras vozes! Eu não sei o que! Eu se pergunto Qualquer coisa que Não fosse com você Me cansaria perto Poderia estar agora no espaço Eu não vou lutar Ó que chato E se eu tivesse agora no meu chão Eu vou barquinho no Caribe Eu me livre Poderia estar agora no hotel Meio estrela sem lugar Mas eu 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 É que está aqui Te perturbando Domingo de manhã É É que eu 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 Amém. Eu nem sei o que faria nesse velho Que coisa que se fosse com você Me causaria um tédio Poderia estar agora num espaço ou em um lugar Ó que chato, e se eu te peço agora Belejando no barquinho do caribe Deus me livre Onde ele está agora num hotel Me entrei sem lugar Mas eu, eu Quero preferir estar aqui Te perturbando E nem que eu te esmaiando É que eu prefiro ouvir Sua voz de sol Comigo de manhã Comigo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sol Comigo de manhã Comigo de manhã Comigo de manhã Comigo de manhã Sam. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser de novo